Eu tenho certeza que todo mundo já teve a experiência de ter uma semana mega agitada, de estudo, de trabalho, não deu tempo de lavar o cabelo e quando você finalmente relaxa pra dormir, você dorme aquele sono gostoso e na melhor hora do sono o despertador toca e você fica naquela de só mais 5 minutinhos, quando você acorda, você tá atrasada. Muito atrasada. E aí começa toda a saga pra arrumar o cabelo, parece que justamente nesses dias ele resolve se rebelar contra você, a raiz tá oleosa, a ponta tá embaraçada e você não vai ter tempo de lavar o cabelo e deixar ele arrumadinho como você queria. E aí vale aquele sempre jeitinho de sempre, bota pra um lado, bota pro outro, dá uma amassada e nada funciona. Nessas horas a única coisa que salva é o shampoo seco e dessa vez eu já usei o shampoo seco Detox da Aspa e é ele que eu vou mostrar pra vocês como funciona nesse vídeo. Ele vem nessa embalagem toda encapada num plástico e você precisa agitar bem antes de usar pra ele misturar tudo lá dentro e não ter nenhum problema. Pra abrir também é muito fácil, você só precisa rodar a tampa dele pra tirar o lacre. Claro que eu tava rodando pro lado errado e por isso foi mais difícil. Você roda pro lado oposto da setinha e a tampa sai. Isso é ótimo porque você tem a certeza de que o produto não foi usado na loja antes de você comprar. Aí é só você separar o seu cabelo, sacudir mais um pouquinho e dar uma espirrada bem de longe em toda a raiz e próximo à franja pra soltar o cabelo. Quando você espirrar ele vai soltar um pó bem branco e você vai ficar parecendo uma velhinha. Mas aí é só você espalhar com o dedo, esfregar mesmo como se estivesse esfregando o shampoo normal e esse pó vai soltando e limpando o seu cabelo todo. Se o seu cabelo for escuro igual o meu e ainda ficar algum restinho branco, é só ir penteando e passando a mão, penteando e passando a mão, que o pó vai sumindo, o cabelo vai absorvendo isso e no final fica soltinho e perfeito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Shampoo seco é ótimo pra economizar água, economizar tempo, aquele dia que não deu mesmo pra lavar o cabelo. Eu vou deixar no blog foto do cabelo com o shampoo seco, sem o shampoo seco e mais informações lá detalhadas pra vocês verem. Também é onde encontrar e eu adorei esse shampoo seco da Aspa, realmente muito, muito bom. O cabelo fica soltinho e cheiroso como se tivesse lavado com shampoo normal. Não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, passar lá no blog pra conferir as outras informações, me seguir nas outras redes sociais. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!